E a informação que me deram é que as crianças não estão mais aqui hoje, que o abrigo na Carolina... Caramba, mas a senhora é conselheira tutelar, a senhora não tem essa afirmação? A afirmação que eu tenho para o senhor? Mas é aqui dentro, a senhora não sabe, a senhora é conselheira tutelar. A senhora chegou aqui que horas? Nove horas da manhã. Nove horas da manhã, a senhora não foi ver uma vez as crianças? Não, eu não... Já estou há quase meia hora aqui, tentando fazer a fiscalização e não vem uma pessoa. Nós temos informações que há pessoas escondidas no abrigo e aí o senhor tem visão. Com certeza dá para ver daí. Não tem gente no abrigo? Tem, tem umas mulheres passando ali, até informei para o rapaz ali. Tem, tem três mulheres, elas estão carregando um monte de coisa lá para trás, estão escondendo alguma coisa. Ali, olha a vanha, viu que eu estava aqui, ó, saiu, passou da assistência social. Que absurdo, viu que eu estava aqui e não parou. Ia parar igual da última vez e foi reto. Eu estou entrando? Você está entrando? Vamos entrar, vamos entrar. Acabou a palhaçada, vamos entrar. Vamos entrar, acabou. Portão já está fechado. Ninguém aqui para nos receber. Tem algum mistério esses abrigos aqui. Não é possível. Parece uma unidade fechada, abandonada. Mas aqui tem muito recurso público. Vamos fiscalizar. Para a ouvidoria, os bebês e os funcionários estão aqui, correto? A gente não recebeu nenhuma informação diferente. Nenhuma informação diferente. Como que pode os portões estarem fechados? Eu quero saber como que são os bebês. A ouvidora nem está aqui nesse momento, porque ela acabou de sair. A ouvidora acabou de sair? Acabou de sair. Poxa vida, que coincidência de droga. Que levou cinco atendimentos, faltava dez para seis, aí eu vou assim, estou fazendo esse atendimento. Entendi, mas a ouvidora acabou de sair nesse exato momento. Então, por coincidência, sim. Poxa vida. Nossa. É. Vem com a minha secretária, né? O máximo que eu posso fazer é enviar as denúncias contra a secretária para a secretária. Então, enquanto a ouvidoria, é isso que a gente pode fazer. Alô. Fala, irmão. Tudo bem, cara? Tudo bom, cara. Cara, boa tarde. Não quero te atrapalhar, não. Eu sei que existe toda uma privacidade. Mas a questão é o seguinte, não é, abrigo? Nós temos informações que há pessoas escondidas no abrigo. E aí o senhor tem visão. Com certeza dá para ver daí. Não tem gente no abrigo? Tem. Tem uns direitos passando ali. Eu até encontrei para os rapazes ali. Tem pessoas no abrigo e essas pessoas estão se escondendo para a fiscalização não ocorrer. E o caso é muito grave. É abusos contra crianças. A gente não conseguiria... Não sou eu subindo, não. Uma pessoa, só para pegar um take de uma mulher lá, só para a gente provar que tem gente lá dentro? Ah, cara, é complicado. É um filme envolvendo. Eu moro aqui. Entendi. Entendi. Mas tem gente lá no abrigo se escondendo, não tem? Tem. Tem três mulheres. Elas estão carregando um monte de coisa lá para trás. Estão escondendo alguma coisa. Estão escondendo alguma coisa. Lá para o final do corredor, elas estão levando um monte de coisa lá para trás. O senhor está conseguindo ver daí? Eu vi. Então, um pouco, dá uns cinco minutos atrás. Entendi. Eu não vou obrigar o senhor a deixar o CBI e ficar tranquilo. Mas eu te agradeço. Infelizmente, o senhor está vendo que há algo muito sério, muito de errado lá dentro. Estão com muito medo de eu ver. Estão há dias me impedindo do meu trabalho de fiscalização. Mas irei continuar. Tá bom, irmão? Obrigado. É o seguinte. Quantas pessoas tem hoje aí trabalhando? Aqui eu. Só eu. Tem. Tem três mulheres. Elas estão carregando um monte de coisa lá para trás. Estão escondendo alguma coisa. Então, quero saber o seguinte. Onde estão os bebês? Os bebês, eu não tenho informação. Deixa eu te saber. Os bebês não estão aqui mais? Não. Ué? A ouvidoria falou que os bebês estavam aqui. Agora o senhor está me falando que eles estão aqui. Os bebês. Oi. Para a ouvidoria, os bebês e os funcionários estão aqui, correto? A gente não recebeu nenhuma informação diferente. Nove horas da manhã, a senhora não foi ver uma vez as crianças? Não, olha só. Eu posso lá ver, então? Bom, eu não sei a gente não tem ninguém mais. Mas eu quero ver se realmente não tem. Por mim, está fechado. Eu posso entrar, né? Pela conselheira, ok. Vamos lá. Você vai deixar ele entrar. Eu vou me entrar. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo lá. Vamos lá, todo mundo. Vamos para o mundo. Acabou a palhaçada. Vamos entrar. Vamos entrar. Acabou. Olha só, depois de horas e horas, estou entrando aqui. E as crianças não estão mais aqui. Por que querem responder tanto as crianças de mim? Que absurdo. Tá, o brinquedo aqui, ó. Das denúncias que fizeram a gente, falaram que o estado era totalmente inapropriado. Nós entramos aqui em uma parte, aqui no setor. Como é que está? Tudo imundo, tudo imundo, tudo quebrado. Olha a situação. É isso aqui, porque nós estamos tendo acesso. Olha o chão. Olha o chão. Minhojo, uma garrafinha de suco, copo plástico. Aqui não é um lugar para o ser humano estar. Falaram que não tinha crianças aqui agora. Mas, olhando o lixo, está cheio de fralda aqui, com cheiro fortíssimo. Vem cá. Vem cá, mostra aqui. Está cheio de fralda. Ué, se não tem criança, por que tem fralda? Que mistério é esse? Tem alguma coisa muito estranha aqui. Falou que não tem mais criança aqui. Sendo que esse lixo aqui, ó. Está tudo molhado. É de agora. Cheiro fortíssimo. As fraldas. E com certeza isso daqui não é de 20, 30 dias, não. Porque, ó, não tem mosca. Não tem nenhum inseto aqui. Isso aqui, ó. Foi tirado hoje. Foi tirado hoje. Vocês lembram da denúncia que os moradores fizeram? Que eles estavam se mobilizando? Olha só. Não tem uma mosca. Não tem um inseto aqui. Está tudo nos conformes, como se tivesse limpado agora. Mas claro que foi agora. Claro que foi. Nós sabemos. Paranhas. É recente. É recente. Não tem como ter sido ontem, um roante ontem. Você tem fralda. Com cocô, tem o quê? Tem criança. Tem criança. Tiraram todo mundo pela garagem. Não sei onde estão os bebês. Tiraram agora? Bom, não sei se... A gente está aqui há horas. E horas esperando para entrar. E os moradores falando, olha, eles estão na correria lá. Eles estão na correria. Tem uma porta do fundo ali. Conhecia ali aquela porta do fundo? Não. Eu também não conhecia, não. Mas dá para... É nítido, não é? É nítido. Colocaram agora as fraldas. Você tem cocô, fralda, tem criança. Agora eu quero saber o que querem esconder. Eu quero que você cobre o prefeito Eduardo Paes. A Laura Carneiro. Por que tiraram as crianças daqui? Quando que tiraram as crianças? Oficialmente, vou falar que tiraram não sei qual dia. Mas por que tem aqui, ó, cocô recente de criança? Que medo é esse? O que estão fazendo fora dos panos? O que estão fazendo de forma não oficial? Porque o oficial daqui funciona, está tudo lindo, tudo belo. A ouvidoria me falou que estava funcionando normalmente. O que estão fazendo no escondido? Porque para o papel, o papel daqui está uma maravilha. Tem bebês, está todo mundo sendo assistido, tem funcionário. Mas na prática, tem cocô de bebê e os bebês sumiram. E está quase tudo trancado. Consegui pegar uma outra sala aberta. No muro desse abrigo está escrito, amor e paz. Amor para quem? Paz para quem? Só se for para a família desses administradores. Será que esses bebês estão tendo amor e paz? Por que tamanho medo? Onde está a merenda das crianças? Por que se movimentaram dias e dias, cerceando o meu trabalho para eu fiscalizar? O que tem de tamanha gravidade? Pergunte ao prefeito e à secretária. Nós queremos saber. Oficialmente, está tudo lindo. Mas a prática, a verdade, vocês estão vendo nesse vídeo. É muito importante você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Deixe um comentário aqui sobre essa situação. Mande para os seus amigos. Porque eu trabalharei até o final com vocês. Eu preciso muito que esse trabalho seja divulgado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí